Olá, tudo bem? Hoje estou aqui com a lavadora Consul CWG12 E hoje ela está lavando uma carga de panos Panos de chão, panos que eu cubro máquina Panos, sabe, de limpar as coisas Uma carga de panos Nível 3 Vou colocar panos de limpeza Estou utilizando sabão em pó Tickson IP Para pano eu uso sabão em pó Sabão líquido é só para roupas Então uma lavagem meia média Meia concentrada Vou limpar aqui o cantinho Eu passei cloro aqui no plástico dela Ela ficou branquinha Depois ainda retoquei com veja Esqueci só aqui de limpar as bordinhas Dá para limpar agora E já vou aproveitar e colocar esse paninho aí Para limpar, lavar Aqui, ó, o plástico dela estava bem sujo Ó Como que ficou limpinho Tem o adesivinho aqui Que eu estava estregando com o bombril Descoloriu Agora eu estava limpando esse bordinho aqui, ó E eu vou deixar ela nesse ciclo panos de limpeza Está puxando bem Ela está lavando um jogo de panos de banheiro Aquele que fica no chão Aquele que fica em volta do vaso e na tampa Tem dois jogos Um do meu banheiro e um da suíte da minha mãe Aí tem três tapetes roxo Um está ali, ó Tem uns panos de limpeza E essa toalha aqui de cobrir a máquina E toalha não Não é um lençol Troquei o capacitor dela Agora ela tem a força Que ela tinha antes Ó, o filtro está pegando pelo Vou fazer uns videozinhos dela aqui para o canal Vocês vão falar Ai, mamãe, olha lá Que 16 sumiu Sumiu não, ó Aqui ao lado Aqui ficava a LT12F Eu tirei ela LT12F Vou deixar só para a lava-panda da minha cachorra Ó, o lençol de cobrir a máquina Ela já está puxando Aliás, já puxou praticamente todo o lençol Está vendo? Mesmo ela estando assim Uma lavagem bonita assim De se ver, né? Meia concentrada Ela está limpando Está puxando A limpeza do plástico Que eu fiz nela Ó, tem cloro de piscina HTH 10 em 1 Que eu fiz, né? Aqui em casa A mãe pegou cloro aqui da minha piscina E vinagre Um pouco de vinagre E um pouco de sabão Estou usando sabão nitritixa Passei no plástico dela Com um bom bril Ficou limpinho E quitando E nãoением Deixar Com um bom bril Com um bom bril Tidak E vai Tidak Hã Vai entrar de molho, mas eu vou colocar ela para agitar novamente, de novo essa agitação do pano de limpeza. Então gente, ela começa com essa agitação assim normal no pano de limpeza, mas depois ela faz uma agitação igual a da Consul CWH12 no pano de limpeza, que ela agitaçou assim mais rapidinha, sabe? Ela começa assim com essa agitação, depois ela destrava e começa a agitação normal no pano de limpeza, que é aquela mais forte. Olha a meia que eu colocava para pegar fiapo lá no tanque, quando a LT12F drenava, cheia de fiapo. Ó, virei a meia do avesso para vocês verem. Vou jogar esse fiapo fora e vou colocar a meia aí para lavar. Vou lavar ela assim, ó. A gente tirou os fiapos, que saiu, saiu, esse daqui agora é sujeira. Vou colocar ela lá para lavar do avesso, porque é do avesso que tem sujeira. Bom, está pegando o pelo aqui dentro do filtro, então vai soltar uns pelinhos da meia, os fiapos, né? E vai entrar aí no fio. Gostei, estou gostando muito dessa consul. Agora ela está reformadinha, tudo bonitinho, está funcionando. Troquei o adesivo, está linda. Plástico limpinho. O capacitor dela estava frato, não estava segurando carga. Troquei o capacitor, agora ela tem a agitação original. Tchau. 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 Máquina ótima, gostei muito dela Vai ser as que mais vai ser usada Vai ser a LAC-16 A Consul CWG-12 E a VWL-11 Esse trio aqui As outras lavadoras, gente Ela tá aqui do lado de trás Tá LTC-10, AGE A Consul CWG-11 Color Mac, LCA-11 Color Mac, LCA-12 BWQ, Baby Brastemp BWL, LAC-16 E a Consul Total tem 10 máquinas 3, 6, 9, 10 Bom, gente, então agora ela vai fazer o molho Eu vou deixar ela fazer o molho Depois ela vai começar a fazer aquela agitação rapidinha E aí eu volto com vocês até logo Voltei aqui com a Consul Agora ela tá na última agitação Depois ela já vai virar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, preenche a guapã. Eu vou usar essa carnice aqui. E se ele não vai dar mesmo, né? Vamos só drenar. A água está indo bem suja, gente. Aqui eu vou mostrar. Música Então, gente, agora ela está colocando aquele pouco de água. Depois ela começa a drenar e se entrefugar. Música Ela estava passando aquela água no fundo. Vou começar a florescer. Música Gente, eu vou fechar a tampa por lima não cair, mas dá para vocês acompanharem. Música 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 Pegou bastante fiapo, gente. Eu vou deixar aqui, né, pra ver se pega um pouco mais de fiapo aqui agora na hora de inchar, né, nessa perfugação a gente... E aí... E aí... E aí... E aí... Agora ficou bom. Depois que eu regulei o processo dela, tá pegando menos água, agora deu nível 3 certo. Aí ele tá aqui. E aí... E aí... Lembrando, a gente está no ciclo pano de limpeza. Vou colocar um pano aqui, gente, ó, só pra enxaguar mesmo, sabe? Porque... Ele tá limpinho, só tava limpando ela depois que não vejo, né? É só dar uma enxaguadinha aí, tá bom, não precisa nem, sabe? Agora ela começa a drenar. Vou liberar a bola, gente, pra o jazinho que puder, porque ela demora bastante. E aí... 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Desligou Mais um ciclo concluído Panos lavados E é isso, gente Espero que tenha gostado do vídeo Se gostou, deixe seu like, se inscreva Ative o sininho da notificação Para não perder nenhuma novidade E esse foi mais um vídeo da Cons Até mais